O curso objetivo é ensinar a esses futuros professores a lecionar as metodologias, as técnicas, desenvolver de cada uma as habilidades que muitos já possuem, mas não sabem. Então o básico do curso é realmente esse. O curso de formação de professores é bem amplo em conteúdo. Ele nos possibilita até abranger vários conhecimentos, sem contar que a gente sempre acha que sabe tudo e aos poucos vai aprendendo o que nunca é o suficiente. O curso tem duração de dois anos, dividido em dois módulos. E nesse período, em cada módulo, o aluno terá várias disciplinas. E no segundo módulo a gente realiza o estágio, onde ele tem a oportunidade de vivenciar a rotina mesmo de uma sala de aula, todos os desafios, tudo o que acontece dentro da sala de aula a nível de observação. Mas muitos acabam ingressando no mercado de trabalho porque desenvolvem também as suas habilidades que o próprio empregador já fisga logo. Então a rede Doutro, ela, na minha vida, ela foi assim, literalmente um boom, sabe? Eles me abriram muito o meu conhecimento e uma coisa que eu notei também foi a minha mudança. Eles me deixaram mais segura. Uma coisa que eu não tinha essa segurança de mim, sabe? Os alunos, eles saem daqui prontos para a rede privada, no caso da educação infantil até o quinto ano e também aptos para o concurso público. As aulas são sempre muito dinâmicas, esclarecedoras. Eu não saio nunca de uma aula com uma dúvida. Os conteúdos, então, eu vejo muito agora, né? Na vivência do dia a dia, que todos os conteúdos passados em sala de aula realmente fazem todo sentido e agregam muito. Então o nosso grande diferencial é que a gente desperta neles essa habilidade, né? Esse gosto pelo lecionar despertam de uma forma maravilhosa.